Madrugada Não importa qual a direção O meu rastro vai ficar no chão Só a luz do tempo me consome Mais um mundo vai lembrar meu nome Velho, vagabundo E lá vou eu O dia ainda não amanheceu E pra você que já me esqueceu Eu vou beber mais um gole de vinho E lá vou eu Pra mim o meu passado já morreu E o resto ainda nem aconteceu Porque só eu conheço o meu caminho Entre as cordas do meu violão Muita história e muita ilusão Já sofri, mas não me arrependo Quanto mais eu vivo, mais aprendo Velho, vagabundo E lá vou eu O dia ainda não amanheceu E pra você que já me esqueceu Eu vou beber mais um gole de vinho E lá vou eu Pra mim o meu passado já morreu E o resto ainda nem aconteceu Porque só eu conheço o meu caminho Por que só eu conheço o meu caminho E lá vou eu O dia ainda não amanheceu O dia ainda não amanheceu O dia ainda não amanheceu E pra você que já me esqueceu Eu vou beber mais um gole de vinho E lá vou eu Pra mim o meu passado já morreu E pra você que já me esqueceu Pra mim o meu passado já morreu E o resto ainda nem aconteceu Porque só eu conheço o meu caminho E por que só eu conheço o meu caminho